Como é que é, meus putos? Com vocês é Martin Marques, sou de fato de que tenho 16 anos. Atualmente estou a estudar aqui na Apple, Escola Profissional de Orem, estou no curso técnico de Design. Ah, e ah maldinha, no futuro quero seguir estudos, quero ser arquiteto, quero ir para a universidade. E ah, ter uma vida bacana, estão a ver? Os meus hobbies são, eu gosto de andar de skate, jogar a bola e jogar a PC, com os meus colegas, com os demais batistas. Boas salas! Marques, ganha da árvore! Ganha da árvore! Bom, então... Já está? Puto, corta que está uma... Tchau! 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 Tchau!